O amor está no ar, e após reatarem o namoro, João Gomes e Ari Mirelli estão fazendo questão de mostrarem aos quatro ventos o quanto estão apaixonados. Como vocês já sabem, os dois anunciaram que reataram a relação, e caso vocês não tenham visto, é só acessar o canal Snaps dos Famosos e conferir os vídeos. Pois bem, ontem João publicou um vídeo onde aparece agarradinho com Ari dançando um forrozinho das antigas. Ele recebeu a visita da cantora Raquel dos Teclados em seu sítio e fizeram a maior festa. Música Ei, meu amigo ou minha amiga, não esquece de curtir o vídeo para ajudar o canalzinho aqui, por favor.